A Conferência Solidária, organizada em Paris por iniciativa do governo francês, conseguiu arrecadar mais de 1 bilhão de euros para financiar as necessidades básicas da Ucrânia, para que possa sobreviver neste inverno. Como anunciou Caterine Colonna, ministra das Relações Exteriores da França, em entrevista coletiva, o valor das doações ainda não é definitivo, mas supera 1 bilhão de euros graças à participação de cerca de 50 países e 24 organizações internacionais.